Pode fechar os olhos aí, novamente aí, tranquilo. Respira e vamos pedir agora para que os nossos mentores, instrutores, guardiões, anjos da guarda e seres de luz e as equipes de médicos, especialistas e de médicos que compõem e ajudam no nosso grupo, os nossos trabalhos aí, para que a gente possa ter uma afinidade maior, uma sintonia maior. Então, agora nós vamos fazer um trabalho de ida ao hospital aí. Então, agora todo mundo vai imaginar que está dando a mão, pode ser uma mão ou as duas mãos, pode imaginar que está dando a mão agora um ser de luz na nossa frente e esse ser, ele canaliza a chama verde, a chama verde dourada, a chama verde neon, ele canaliza e através das mãos dadas ele transmite essa luz verde para o nosso corpo. e automaticamente o nosso chakra coronário, ele se abre e se expande, o nosso chakra da terceira visão, ele começa a pulsar, vai se abrindo, se expandindo, laríngeo, cardíaco, o timo, o plexo solar, sexual, chakra básico, chakra das palmas das mãos, dos pés, dos joelhos, dos ombros, os chakras secundários, eles vão se ativando e a gente vai canalizando essa energia verde, essa energia verde entra pelo nosso corpo e nós de mãos dadas com esse mentor, com esse ser de luz, agora vamos pedir a ele que nos leve até a porta da nossa casa, então a gente vai sentindo agora, pessoal, um deslocamento energético, a soltura energética e vamos agora, vamos sendo levados por esse ser de luz, todo mundo vai vai vendo, vai sentindo, vai imaginando esse ser de luz, levando a gente de mão dada até a porta da nossa casa, quem mora em prédio, vai descendo as escadas até sair na porta da rua do prédio, vai indo em direção à calçada da sua casa, do seu prédio, todo mundo vai se imaginando, vai sentindo, vai indo, vai ir por onde que é que vocês andem, vocês vão vendo os detalhes, né, e vão descendo, vão indo até a calçada da casa de vocês, e agora, pessoal, lá ao longe, vocês começam a escutar um barulho de uma sirene, de uma ambulância pequena, essa ambulância vem bem rápido, e ela vem e para bem na nossa frente, assim, na calçada ali, ela para na rua, bem na nossa frente, uma porta se abre e um médico se apresenta para vocês, bem nítido e bem claro, esse médico se apresenta para vocês, ele dá a mão para vocês, pessoal, vocês entram na ambulância, ele vai fechar a porta e agora a ambulância começa a andar pela rua em direção ao hospital mais próximo da sua casa, o médico agora, ele vai fazendo algumas perguntas, ele vai checando nossos sinais vitais no corpo espiritual, no nosso corpo espiritual, nosso duplo etérico, no corpo onde se encontram os nossos órgãos, nossa carga vital, nossos chakras, nossa energia, então o médico agora ele vai fazendo um check-up, uma triagem, mentalmente para vocês, ele vai perguntando algumas coisas e vocês vão respondendo para o médico o que ele vai perguntando e que se vocês estão sentindo alguma coisa, agora é a hora de coração para coração, mente a mente, passar para ele o que vocês querem, o que vocês estão sentindo, suas angústias, suas tristezas, seus medos, seus problemas físicos, mentais ou espirituais, pede auxílio e tratamento e a ambulância, ela vai cada vez mais rápido e a ambulância vai chegar, pessoal, bem na emergência do hospital, só que no plano espiritual, né, a ambulância vai chegar aí com a gente no plano espiritual, o doutor vai abrir a porta agora, em alguns casos, o pessoal já vai chegar com uma maca, vocês podem deitar na maca, quem não chegar com a maca, vocês podem acompanhar o doutor pela emergência e ele vai conduzir vocês pela porta da entrada, a porta se abre, a gente vai entrar pelo corredor, a gente vai conduzindo, a gente vai sendo conduzido pelo médico, cada um no seu lugar, cada um no seu hospital, cada um com o seu médico e agora ele vai procurar um consultório, gravem bem o consultório, é o consultório mais um número, esse número, ele é muito importante para a gente, esse número é um número que representa algo que vai nos trazer revelações mais à frente, então gravem bem o consultório, o número do consultório, podem entrar com o médico, sentar na cadeira bem tranquilos, ele vai sentar do outro lado lá, e agora ele vai fazer uma pequena consulta com vocês, onde vocês vão passar todas as situações que vocês gostariam e o doutor vai dar o parecer dele sobre as situações. Eu vou deixar agora um minuto para que vocês possam conversar tranquilamente e passar o que vocês querem passar para o doutor e em um minuto eu chamo vocês de volta. Obrigado. 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 Beleza, pessoal. Agora, quem o doutor liberou que está tudo certo, que está tudo bem, tranquilo. Pode ir. Pode sair pela porta do consultório. Se quiser voltar para a ambulância, tranquilo. Se quiser dar uma olhada pelos corredores do hospital, tranquilo. E quem o médico conduzir para a sala de cirurgia, acompanhe o médico até lá e pode ficar tranquilo, seguro, que está em boas mãos. Eu vou deixar agora mais uns cinco minutinhos para para que esse processo seja feito, né, um scanner, tomografia, ressonância, ou outras tecnologias embarcadas aí que eles tenham aí para escanear os arquitorianos ou equipamentos, para fazer um scanner completo aí, para que possam fazer até um atendimento mais mais sofisticado, mais elaborado, mais preciso. Vou deixar, então, a partir de agora uns minutinhos para que esse trabalho seja feito. Depois eu vou conduzir a gente de volta. Começando agora em um, dois, três... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Beleza, pessoal. Então, agora a gente vai agradecendo ao médico e às equipes que atenderam a gente. Eu vou te retornar, quem quiser depois anotar aí o nome do médico consultório. Fica bem à vontade. E agora nós vamos se despedindo, então. Vamos saindo pela porta da emergência hospital. E agora a gente vai abrir a porta da nossa ambulância. Vai entrar, vai fechar a porta. E a ambulância vai voltando, vai voltando para a casa aí. Vocês vão sendo levados de volta às suas casas aí. E a ambulância vai com uma velocidade incrível. E ela vai parando na frente da casa de cada um. Um de nós. A gente agradece ao motorista, a gente abre a porta. Desce. E a gente vai como num passe de mágica. Um. Três. Dois. Um. Acoplando os nossos corpos. E abrindo os olhos em um. Dois. Três. Dois. 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 Dois.